Bom dia, alunos do Sérgio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Débora Bosch, de Lourdes e Redação. E a nossa aula de hoje será para os alunos do 8º ano. Nós iremos dar continuidade aos assuntos da revisão para a primeira avaliação, certo, gente? Nós iremos começar falando de depoimento, que é um gênero textual que narra fatos reais da vida de alguém. E nem sempre precisa estar em ordem cronológica. E é escrito em, mais importante, primeira pessoa. Então, é um texto em que alguém vai estar contando uma coisa, um fato importante da sua vida, um fato real. E esse fato vai estar sendo narrado o quê? Em primeira pessoa. O texto que nós temos de exemplo é o texto Não Dá Pra Não Ter, que está na página 18. Então, logo no início, você pode pegar o seu livro e ir acompanhando com a gente. Então, bem, olha, claro que não dá pra não ter, mas não ter é só pra radicais, liberais, desprendidos, ou que tenham uma vida regrada junto a telefones fixos. A maioria acha que não dá pra não ter. Eu também. Olha, a pessoa já se incluiu. Embora saiba que dá, virou dependência. Nós achamos que precisamos e os outros também. Olha, nós de novo. Então, é alguém falando que é viciada em celular, que não consegue ficar sem, que fica preocupada sem. Então, é alguém falando o fato real da sua vida e em primeira pessoa, ok? Outro assunto que nós iremos ver, que é o mais importante, é o reportagem, que é o que eu vou pedir pra vocês fazerem, a produção textual. Então, é um gênero não literário, ou seja, é um fato real, não é algo inventado, é um personagem e tal. Veiculado em jornais, revistas, rádios, tvs, vocês sabem. Aborda temas da sociedade em geral. Então, é alguém contando uma notícia, mostrando algo que tem acontecido na atualidade, tá? Você vai encontrar lá na página 22. Então, você pode ir lá na página 22 do seu livro. E você vai encontrar uma reportagem, que é alguém falando sobre, novamente, uso exagerado de celular, que eles chamam de nomofobia. Alguém que não consegue ficar sem o celular. Então, ele fala, cresce a popularidade do termo monofobia, mas o distúrbio não é catalogado, não é algo sério, algo estudado muito. Então, é alguém contando um problema que está acontecendo na sociedade. Então, isso é o importante da reportagem. Então, não esqueçam de começar com letra maiúscula, de colocar parágrafos, colocar um título no seu texto e falar sobre uma reportagem. Fazer uma reportagem a respeito de um assunto, ok? E aí, a gente vira para cá, mas vamos falar de crônica, que também é um gênero jornalístico, não é algum ponto, algo inventado. Na área analisa os fatos do seu ponto de vista. Então, é alguém falando sobre o acontecimento, mas o mais importante da crônica é que ele analisa o ponto de vista, né? Ele faz umas análises do que tem acontecido. O exemplo que nós temos é aquele testando na sala de aula, a vida sonora. Está na página 35. Então, é alguém falando que gosta de barulho, do barulho do vizinho, do barulho das crianças, de festinha de crianças. Vocês lembram desse assunto? Pois é. Então, o outro assunto que nós iremos fazer, revisar, é o infográfico. Representações visuais com dados e informações para facilitar o leitor a compreensão. Então, o infográfico, você vai encontrar um texto visual, que eu ia mostrando para vocês um assunto com respeito do acontecimento. Mas ela coloca tudo em forma de gráfico, com estatística, com porcentagem. Vocês lembram do texto? Você vai encontrar um texto na página 38, que fala sobre o Brasil ter sido um dos últimos países a abolir a escravidão. Vocês lembram disso? Por exemplo, você vai encontrar lá a numeração, o ano. Então, lá é um texto mais visual, imagens, desenhos, enfim, tá? E ponto em entrevista. Que, ok. Ele tem a função informativa, que vai falar sobre a vida de uma pessoa, ou carreira, tá? Tem que ter o quê? É marcado pela oralidade. Normalmente, ele pode ser escrito no papel, mas antes ele é um texto o quê? Que tem a característica oral, alguém conversando com alguém. E esses alguns são o entrevistador, que é quem faz a pergunta, e o entrevistado, que é quem está a dar as respostas. Então, nós lemos na sala de aula o texto, que é o da PIT, vocês lembram? Vocês vão encontrar na página 44, é alguém perguntando sobre a vida, ela já vai se responder. Então, gente, tem a pergunta e resposta, pergunta e resposta. Fizemos uma atividade sobre isso na sala também. Então, lembrem dessa característica, porque esses assuntos vão todos cair na prova de vocês na primeira avaliação. Façam as atividades e até mais, gente!